Fala pessoal, estou aqui para falar para vocês sobre os kits que a gente está montando, dos itens obrigatórios de acampamento para o El Cruz e Colúmbia, que é uma prova que acontece na Patagônia, Argentina e Chilena, todos os anos, próximo do mês de dezembro, e a gente pesquisou bastante material sobre isso, sobre equipamentos de pessoas que já foram, o que levar, o que pode ser útil, o que é excesso, tem essa limitação de peso para levar, e aí a gente encontrou até algum material bom no YouTube, tem pessoas que já fizeram algumas coisas, mas a gente acha que ainda dá para contribuir de alguma maneira com a nossa experiência também como corredores e treinadores, e aí eu vou comentar algumas coisas da minha experiência de coisas que eu testei nos treinos, a Gisele também vai comentar a sua experiência, e é isso aí. Bom, falando da prova, o El Cruz é uma prova por etapas, ela ocorre em três dias, são 100km dividido em três dias, aproximadamente 30, 33km por dia, e essa prova ela é quase autossuficiente, algumas pessoas dizem que ela é autossuficiente, não é porque você tem estrutura que é disponibilizada pela organização, algumas coisas sim, você tem que carregar consigo, e outras ficam com a organização. No passado, o El Cruz já teve um formato em que você tinha que levar inclusive a barraca, e todos os seus suprimentos, isso sim eu considero autossuficiente. Então, essa corrida, por ela ter essa questão de ser dividida em três etapas, você tem que fazer pausas, acampamentos, e aí então você corre o primeiro dia, termina em um acampamento, normalmente eles montam esses acampamentos em beira de lagos, lagos glaciares de degelo, no pé de alguma montanha, e aí a organização te provê barraca e refeições, e aí você, todo o resto é por sua conta, todo equipamento de corrida, e equipamentos ou suprimentos extra que você decida levar para a corrida. Segundo dia, você despacha sua mala de acampamento para a organização e sai para correr o segundo trecho. No final do dia, um novo acampamento, em nova localização, também, geralmente, no pé de uma montanha, na base lateral de um lago, você vai ter o segundo acampamento. E aí funciona da mesma maneira, refeições por conta da organização, barraca, tudo montado, e aí o restante é por sua conta. E aí no terceiro dia você termina onde você começou, você larga no acampamento 2 e chega normalmente no centro da cidade. Esse ano, essa prova, para falar assim, ela tem um percurso itinerante, todo ano muda. Então, já saiu hipocó no Chile, chega na Argentina, teve anos que largou e chegou no mesmo lugar. Esse ano, até pela questão da pandemia, ela larga e chega em Vila Langostura, que é uma das cidades ali da região dos lagos da Argentina e da Patagônia ali, também, que compõe também algumas cidades do Chile. Mas, pela questão de pandemia e até por dificuldades que eles já tinham notado em relação à questão de imigração ali, de você ter que ficar passando entre os países, eles simplificaram isso, então a prova fica dentro da Argentina. Então, eu vou agora falar dos equipamentos obrigatórios e depois eu falo dos equipamentos de acampamento. Bom, aí agora a gente vai começar aqui pelos equipamentos de corrida e os elementos obrigatórios que a organização exige que você transporte. Então, vamos lá. Bom, como são três dias de corrida, a gente tem que levar... Primeira coisa obrigatória, mochila. Vamos lá. Mochila. O que eles pedem? Que você leve uma mochila de montanha que passe pelos ombros, tá? Tem que ser mochila, não pode ser aqueles coletes. Ela tem que passar pelos ombros. Então, nós dois escolhemos esse modelo. É uma Salomon Adley. Ela tem a capacidade de 12 litros. Ela é uma mochila que a gente testou bem nos acampamentos e ela se mostrou muito eficiente. É uma mochila muito robusta, parruda. Tem um compartimento interno bem interessante. Você vê aí que cabe 12 litros tranquilamente. Tem essa alça aqui que serve para você amarrar o bastão, que a gente vai falar daqui a pouco. Tem esse bolsinho aqui de segurança para documentos, celular, chaves. E é um bolso simples, tá? E é muito funcional, né? Não tem muitas divisórias, o que é bom nesse sentido. Então, aqui você vai ter que pôr vários itens obrigatórios que nós vamos falar, tá? Aqui fora tem essa redinha dela, que é muito funcional. Também tem aqui a etiquetinha, ó. Que serve para indicar que isso aqui... Você amarra o seu bastão aqui também, durante o transporte. Ela tem esses dois compartimentos frontais para você transportar esse soft flask, tá? Esse soft flask aqui, ele tem capacidade de 1 litro? Não, 500... 450 ml. Na verdade, 450 ml, quase 500 ml. E aí você tem ainda o reservatório traseiro com capacidade de 2 litros. Esse aqui dá sal, tá? Bom, a organização pede que você saia com pelo menos 1,5 litro de água. Então, se você for só com os dois frontais, você não tá levando 1,5 litro, você tá levando só 1 litro. Então, talvez seja a intenção... O ideal seja você levar um pouco de água nesse, ou isotônico, algo da sua preferência, e água nos frontais e tal. Então, essa é por isso que nós estamos levando os dois soft flasks, mais a bolsa de hidratação, reservatório, tá? Bom, mochila, primeiro item obrigatório, tá? Segundo item obrigatório que a organização fala que você tem que levar. Jaqueta anorak de alta montanha. Então, a gente vai mostrar a minha aqui, ó. A gente pesquisou muito isso, tá? Tem uma infinidade de marcas e modelos. Ela tem que ser a prova d'água e ser própria pra correr. Então, não é uma jaqueta simplesmente de montanha, muito pesada, não. É uma jaqueta muito tecnológica, porque ela tem que ser resistente à água. Lógico, ela tem uma tolerância de coluna, né? Que a gente fala, que é o tanto que ela aguenta, de volume de água por tempo. Toda jaqueta, todo item que fala que é resistente à água tem essa capacidade. Ela tem essa capacidade bem robusta e ainda assim mantém uma característica de ser leve. Porque isso aqui, lembrando, tem que ir dentro dessa mochila, tá? E se tiver frio, você tem que sacar ela da mochila e usar. Então, é algo que você tem que pensar bem. Vale a pena investir numa marca boa, tá? Principalmente porque seja leve. Manta de sobrevivência. Essa manta de sobrevivência, são essas manças aluminizadas, tá? Isso aqui é para, caso você sofra algum acidente, se perca, algo desse sentido, você tem que se manter aquecido, né? Se for na região ali, por exemplo, de alta montanha. E aí você tem que ter isso aí dentro da mochila. Bivac ou viva e saque, tá? Isso aqui é muito similar à manta de sobrevivência, mas ela tem um formato de bag, de saco, também para situações de emergência. Tem que levar dentro da mochila, tá? Gorro de lã. Tem que estar na mochila também. Item obrigatório. Segunda pele. Também tem que estar na mochila e muito provavelmente deverá ser usado. E, inclusive, só para complementar, que no kit da prova, vem uma segunda pele. Na verdade, é uma blusinha de manga longa e quem quiser optar por usar essa blusinha da prova, também pode. O Felipe, no caso, está levando essa, que ela é bem fininha, bem coladinha no corpo, mas também existe a possibilidade de você usar aquela que a prova fornece. É, na verdade, eu estou levando também, por quê? Porque são três dias de corrida, né? E aí eu quero garantir que se a minha, por exemplo, primeira ficar suja, eu uso a de organização também. Posso fazer isso porque daí eu consigo revisar, tá? Falando até disso, só para terminar o que é item obrigatório, não está aqui, tá? Mas é o fleece. O fleece também, aquelas jaquetas de algodão. Jaquetas não, são blusas de algodão, bem fofinhas. Você também tem que levar uma na mochila como item obrigatório. Porém, no kit da prova, vem um fleece. E aí eu não estou colocando aqui porque eu pretendo levar o meu da prova. Aí, continuando aqui com os equipamentos de corrida, né? Depois a gente fala de acampamento. Bom, aí entra muito numa questão pessoal, né? Eu estou levando, lógico, um short para cada etapa, né? Então, acho que não vale a pena ficar economizando nisso. Então, eu estou levando shorts de compressão, um para cada dia, meia também. Estou levando essas polainas aqui. Essa aqui, no caso, é da Salmo, mas serve para você proteger o seu tornozelo e não permitir que entre pedras no seu tênis e tal. É bem interessante isso aqui. Eu testei, gostei muito. Bom, bastão. Bastão é algo que realmente 99% dos corredores que vão falam que é importantíssimo, tá? A gente correu nos treinos com eles e a gente provou, né? Para nós mesmos que funciona bem porque você alivia muita força das pernas e da lombar. E se torna um item de segurança, porque, na verdade, o que acontece é que o bastão, ele acaba virando o seu terceiro e quarto apoio, né? Então, numa situação de desequilíbrio, onde você, por exemplo, está descendo, até mesmo uma descida, você consegue apoiar para evitar uma queda, né? O que você, numa situação sem o bastão, você iria com a mão, né? E aí você não ia encontrar apoio e você cai. Então, ele serve muito como tração na subida, serve muito como apoio em lugares que você não sabe onde você está pisando. Pensa que você vai cruzar rios, você vai cruzar lugares com neve. Você não sabe o que está debaixo da neve, né? Tem lugares debaixo da neve que são cascalhos, pedras soltas. Então, é importante. Isso aqui serve como um dispositivo de tato mesmo, para você ir tateando a região onde você está pisando. A Gisele gosta de usar as polainas, né? De compressão. Como eu gosto de usar, então, eu já estou levando três, uma para cada dia, né? Além também dos três shorts, três tops. Então, a gente está levando os conjuntinhos completos para cada dia de prova. E lembrando que a camiseta que você tem que usar é que é oferecida pela organização. Isso. Então, vem a camiseta no kit. Na verdade, vem uma camiseta apenas no kit. E aí você decide se você usa essa mesma camiseta nos três dias ou se você compra alguma extra. No nosso caso, a gente optou por comprar uma camiseta extra para cada um e tentar lavar, se precisar, na chegada de algum dia no acampamento, como tem no lago, tem também um varalzinho lá para você pendurar. E aí a gente pode usar de novo a camiseta. E eu também estou levando luvinhas, porque como eu não gosto de correr com muita roupa, provavelmente eu vou largar mesmo de camiseta, dificilmente eu vou colocar a segunda pele. Mas se tiver muito frio, para mim, uma coisa que eu gosto muito é de proteger as extremidades. Então, eu estou levando luvinhas de corrida, estou levando duas também para poder usar e usar nos três dias. Como a Gisele estava comentando, essa questão de roupa, o que usar é muito pessoal. A gente tem experiência de ter corrido em lugares muito frios já, situações até extremas. Eu também já tive essa oportunidade de correr duas provas muito frias, com chuva, neve. E eu sempre consegui me sair bem, me sentir bem, com menos roupa. Eu acho que na situação de chuva, talvez realmente valha a pena muito usar uma anorak. Mas eu acho que se tiver um dia frio só, 10 graus, ou de 5 a 10 graus, não vejo necessidade de sair com segunda pele, flice, porque vai esquentar. Mas isso é muito pessoal. Aí, falando da parte de corrida, eu já falei das polainas, do bastão, que é realmente muito importante. Esse aqui, só para falar, é da Quechua, é o modelo 500. Eu achei interessante, acho que vale um destaque aqui, porque tem uma infinidade de bastões. O que eu achei interessante? Ele é de alumínio, e o sistema de abertura e fechamento dele é muito prático. Normalmente, você vê bastões que têm esse dispositivo aqui, na haste inferior e na haste intermediária. E eles não são teleguiados, são aqueles de esfera, que você tem que ficar caçando, procurando o furo aqui. Imagina você no meio da corrida, ter que ficar achando o furo, não é muito prático. Esse aqui, ele é guiado, ó. Ele só vem para esse sentido, ele acha o furo sozinho. Então, para guardar é muito fácil, só tem esse dispositivo de trava no de baixo. E o de cima, é por uma abraçadeira, que também é muito simples. Você fechou aqui, achei bem prático e também é um dos mais baratos. Acho que a gente pagou 149 cada um. Isso é um bom preço, tá, para bastão. E é um negócio que dura, vale a pena. Tênis, bom, aí entra uma questão ultrapessoal. Eu estou com quatro aqui, não vou levar quatro modelos, é que eu ainda estou decidindo o terceiro elemento. Tá, o que é certo que eu vou levar? Esse aqui é um Pegasus Trail, número 3, versão 3, a mais recente. É um tênis sensacional, eu gostei muito desse tênis. Ele é muito confortável. Essa espuma dele aqui é a React. É muito responsável, muito macia. E ele é um ATR, é um tênis All Terrain, né, que serve para estradão de terra, trilhas. Não é um lógico um tênis de trilha molhada. Mas não é o caso do Cruze, tá. O Cruze você corre muito, assim, estradas, subidas, um pouco de neve, travessias de lago, de rios, aliás. Isso sim, é um fato que daí talvez nesse caso aqui pese um pouco, porque vai molhar. Mas não é um percurso de barro, né, de barro fofo, fundo. Mas para isso, ainda assim, eu estou levando um que aí sim seria dessa característica de terreno, que são terrenos muito molhados. Esse aqui é o Speed Cross 4 da Salma, um tênis super conhecido. Já bem mais sintético, tênis que molha menos. Tem uma altura de borracha aqui, ó, de retrasola bem alta. Demora para chegar água até a parte de cabedal dele. Cada elástico dele próprio mesmo, protege aqui, né, não desamarra. A sola é extremamente parruda, parece um trator. É um tênis que eu já testei bastante e gosto muito. Bom, outro Salma, esse aqui é o S-Lab Sense 7. Um tênis bem consagrado. Esse aqui é o modelo de estrada de terra com grampos menores. Porque você tem a versão do calcanhar preto, que é o SG, que é um tênis voltado aí para trilhas mais pesadas, que tem até uma botinha na versão 8, que vem até aqui assim, parece uma chuteira. Esse tênis é muito moderno, ele é maravilhoso, ele é extremamente leve, não molha praticamente. Esse fio aqui de cadarço é feito de Kevlar, mesmo material de coletes à prova de bala. Tem carbono aqui na placa de estabilidade, porém, é um tênis de performance de trilha. É o tênis que os corredores de elite da Salma não usam e aí requer muito teste. Eu testei ele algumas vezes e eu fiquei com as panturrilhas bem doloridas. Então, por isso pode ser que eu use ele só no último dia. Porque ele tem um drop baixo e ele é mais duro. Porque não tem como ser tão leve, pesar 200 gramas, um tênis 45, sem ter exclusão de material aí. Então, eu gosto muito dele pela versatilidade dele, mas eu reconheço que ele é um tênis que não é tão confortável. Então, isso aqui é para quem gosta mesmo e já tem experiência com montanha. E esse quarto aqui é um Asics Fuji Renegade Número 2. É um tênis bem interessante. Você vê que ele tem uma botinha interna aqui de neoprene. Para ele estar aqui entre pedra e tal. Ele é praticamente impermeável. Ele não é um Gore-Tex, mas ele é quase, quase não entra água. Tem grampos, travas bem profundas, bem altas. É um tênis maravilhoso. Já usei muito e não gasta. Mas eu estou decidindo ainda, porque para colocar ele na pista, eu vou ter que sacar um dos três. Então, eu estou muito em dúvida ainda em relação a isso. Eu vou decidir. Tenho dois dias para decidir. Bom, de corrida, óculos de sol extremamente recomendável. Você vai passar na neve. É interessante que ele seja espelhado. A neve reflete muito a luz do sol. Eu estou levando esse cinto aqui da Salmon. É um cinto que porta bastões. Tem essas duas alças emborrachadas por dentro. Muito legal. Funciona muito bem isso. Tem um bolsinho frontal. Tem um bolsinho traseiro com zíper. Muito bom. Vale muito a pena também. Tem o gorro de corrida. Luva também. Bom, aí de corrida é isso. A gente agora pode falar da parte de... A Gisele vai comentar daqui a pouco também a parte de corrida dela. Aí depois a gente entra na parte de acampamento. O Felipe estava falando dos tênis. Ele está aí em dúvida, né? Ele está com quatro modelos ali para escolher três. E eu já optei por levar apenas dois modelos, né? Então, o meu principal, que é esse erro da New Balance. Ele é um tênis bem emborrachado por fora. Só essa parte aqui de trás tem um pouquinho de tecido. Então, eu acredito que mesmo ele passando, molhando durante o dia, eu consigo secar ele do primeiro para o último dia. Então, a ideia é eu largar com esse tênis, que ele é muito confortável. Tem o solado da Vibran. E realmente você não sente as pedras. Você não sente o terreno quando você está correndo. Dá uma olhada na textura da sola. É uma sola muito moderna. Gente, esse tênis é muito legal. Esse tênis é fantástico. E se conseguir usar os três dias, então melhor ainda. Mas a ideia é eu usar ele no primeiro dia. E se ele estiver um pouco molhado, aí eu tenho esse aqui, que é um tênis reserva, mas que me acompanhou muito durante os treinos. Ele tem um solado com grampinhos mais baixos. É um ATR também. Da ASICS. Só que ele... Qual que é a desvantagem dele? Ele tem um pouco mais de tecido. Então, se eu colocar o pé dentro de um rio com ele, ele vai molhar. Então, provavelmente, se eu for usar esse tênis, vai ser um dia só. Provavelmente no segundo, porque daí no terceiro dia, eu já volto com o tênis da New Balance pra poder usar. Agora, também, outra coisa que vai na nossa mochila de hidratação, a mochila que vai com a gente na corrida, é a parte de suplementação. Apesar de ter os oásis no meio da prova, eles falam que vai ter os oásis com... Você pode recarregar a sua mochila de hidratação e comer alguma coisa. Mas, durante o percurso, são poucos esses momentos. Então, a gente precisa levar a parte de suplementação. A gente optou por essas gominhas, ao invés de levar o gel de carboidrato. Por quê? Porque lá nessa prova, a gente não pode levar nada na embalagem original. Você precisa tirar os alimentos da embalagem original e levar nessas sacolinhas aqui, ziplock. Então, o que a gente pensou? Não tem como você colocar o gel aqui dentro. Você teria que levar umas garrafinhas específicas que você joga aquele líquido do gel dentro da garrafinha. Então, a gente achou que isso ia acabar dificultando muito, assim, dificultando mesmo esse processo de suplementar durante a prova. Então, a gente optou por levar essas balinhas, coloca no saquinho e aí, para dar um salgadinho também na boca, esses salamitos, que a gente também vai ter que tirar da embalagem original e colocar no ziplock, porque a organização não permite que você leve nada nas embalagens originais. Aqui também tem damasco seco, que é uma fruta que você coloca dentro também do saquinho e ela também não gruda, não faz sujeira. Então, ela é bem fácil de levar, porque ela já está sequinha. Bom, agora... De corrida foi isso, certo? De corrida foi isso. Eu também estou levando dois óculos, né? E, assim, provavelmente vou usar um só, mas se acontece alguma coisa, eu já tenho um de reserva também. E a gente também leva na mochila de hidratação essas pastilhinhas, que se chama clorim. Por quê? Se acabar a nossa água antes de chegar em um oásis, a gente precisar pegar água de rio, então a gente coloca uma pastilhinha dessa dentro do reservatório de água para ela poder estar purificando essa água que a gente não sabe qual que é o que tem nessa água lá do rio, né? Então, a gente usa essa pastilhinha. É porque a gente nunca sabe o que vai encontrar em termos de condição climática. O que dizem e o que a gente pesquisa é que você, às vezes, encontra dois, três climas no mesmo dia. Então, você corre em uma região mais árida, mais seca, e aí tem hora que você está em uma região que já é um pouco mais úmida e mais fria, e você não sabe se a sua necessidade de hidratação vai ser maior ou menor. Então, numa situação em que você está mais quente, um dia mais quente, você consome toda a sua água, está longe do oásis, você usa o clorim. E assim, parece que às vezes é exagero, mas só quando você precisa que você dá valor. E essas águas, elas são normalmente água de degelo, do alto da montanha que vai descendo nessa região próxima do verão, nessa época próxima do verão, vai descendo e alimenta esses lagos onde a gente vai acampar. A água, ela é limpa, normalmente ela é limpa, mas você não sabe. Às vezes morreu um animal, entendeu? Tem uma carcaça de animal na beira da água, e aí já viu, né? Se você toma essa água no primeiro dia, dá um desarranjo, você tem uma desinteria, acabou a sua prova. Então é isso. Ah, só para fechar, Garmin, né? Eu estou usando esse aqui já há muito tempo, é um Fenix 5. É um relógio muito, muito, muito completo, tem muita função. Para essa situação de cruz ser bem legal. Ele tem altímetro, tem barômetro, então você vai ter bem claro aqui, ganho de altimetria, né? Desnível positivo, desnível negativo. Esse ano a gente vai ter um desnível positivo de mais ou menos 1.600 metros no primeiro dia, 1.200 no segundo. E mais ou menos 1.600 também no terceiro. É um bom desnível, porque basicamente você pega esse desnível todo em 10 quilômetros. A primeira subida do primeiro dia tem 10 quilômetros, e basicamente ali você vai acumular todo o desnível. É bem pedreira essa primeira subida. E no segundo dia tem menos subida. Eu imagino que talvez tenha mais travessias de rios, um trecho um pouco mais molhado. Como a gente está indo no terceiro grupo, que é o terceiro... O CRUCI sempre tem os grupos, mas aí nessa pandemia eles criaram até o quarto grupo. Então o primeiro grupo sai no dia 2 de dezembro, então eles correm 2, 3 e 4 de dezembro. O grupo 2 corre 3, 4 e 5 de dezembro. E o grupo 3, que é o nosso, 4, 5 e 6 de dezembro. E aí o grupo 4 corre dia 5, 6 e 7 de dezembro. É uma baita de uma logística que eles montam, é um negócio que realmente deve dar muito trabalho. Então eu espero falar com alguém que corra o primeiro dia, o primeiro grupo, para saber o que eles encontrarem em termos de percurso, dificuldade. Então é isso. Agora nós vamos fazer um corte aqui e falar dos itens de acampamento. Bom pessoal, é isso aí. Agora a gente vai falar dos itens de acampamento. Tem mais um mundo de coisas aí. A Gisele vai mostrar aí o começo, a mochila. Para começar, gente, cada corredor tem direito a levar uma mochila de até 120 litros. Então a gente optou por essa aqui da Kailash, que tinha um excelente custo-benefício. E dentro dessa mochila vai todo o material que vai percorrer os três acampamentos. Então você, os dois acampamentos. Então tudo que você precisa para a hora que você chega da corrida e para depois quando você vai ao RH vai estar dentro dessa mochila aqui. Então para começar a falar, a primeira coisa é que você tem um saco de dormir. O saco de dormir a gente não comprou e optou por alugar o da prova. Então você tinha a opção, você tinha a opção de levar o seu ou de alugar, a gente optou por alugar. Mas o que a gente teve que comprar? São esses colchões infláveis, que aí esse aqui é da Decathlon e vai dentro do saco de dormir. Então esse aqui é um tamanho, tem o tamanho, né? Esse aqui o meu é o grande, o do Felipe é o extra grande. Você enche com a boca, é bem fácil de encher, a gente testou várias vezes. Então esse aqui vai dentro da mochila para você colocar dentro do saco de dormir. Ele tem 1,80m de comprimento por 1,52m e 5cm de altura, tá? Ele é muito moderno esse daí. Ele valeu a pena a gente ter investido nele porque ele é muito compacto. Você olha os colchões de dormir, eles são muito volumosos e você normalmente precisa de alguma bomba para inflar. Esse aqui você enche com a boca com 10 assopros. E ele é bem leve também. Esse aqui é o XL, tá? Depois eu vou deixar uma foto dele armado aí, tá? No próprio vídeo eu vou colocar. Esse aqui tem 1,95m, tá? Por 1,60m. É bom você pegar um pouquinho maior que essa altura, tá? Você nunca usa toda a extensão dele. Então vamos lá. Agora continuando com as coisas de acampamento. A gente está levando máscaras de dormir. Porque como a gente vai ficar em barraca, a gente, a hora que o sol começar a nascer, a gente também vai sentir muito a luz. Então à noite também as pessoas usam lanterna e tudo mais e aí acaba acordando a gente. Então a gente optou por levar a máscara para não ficar também recebendo a luz durante a noite das pessoas que levantam para ir no banheiro e tudo mais. Nós estamos levando a essas, como chama isso? Lanterna de cabeça. Lanterna de cabeça. Headlamp. Headlamp. Porque como lá é um acampamento, não tem energia elétrica. Então a hora que escurecer, se você precisar levantar para ir no banheiro ou alguma coisa, você vai ter que usar essas headlamps. Lá também a gente não tem chuveiro. Então a gente não vai conseguir tomar banho. Algumas pessoas até entram no lago, mas só que a temperatura da água é muito baixa. Geralmente gira em torno de 5 graus, 10 graus. Então a maioria das pessoas opta por levar esses lencinhos umedecidos, que é um lenço de adulto, um pouquinho maior do que aquele lenço de bebê, para você poder se higienizar. Claro, quem consegue colocar pelo menos as pernas no lago, ajuda, faz uma crioterapia lá porque a água é bem fria. Mas é difícil, por exemplo, você colocar a cabeça. Então para mim que sou mulher, por exemplo, eu já estou pensando que são dois dias sem lavar o cabelo, com certeza. Então eu vou prender o cabelo e depois, quando terminar a prova, lava, não tem jeito. A gente está levando esses garfinhos aqui, que é garfo, faca e colher, porque a gente até sabe que a organização fornece ali dentro do refeitório, mas às vezes você quer levar alguma coisa do refeitório para a sua barraca e aí você não tem os utensílios para você comer. Então é legal levar o garfinho, faca e colher. Cuchara, cutilho e tenedor. E também essas garrafas aqui, que elas são térmicas, porque eles fornecem água quente. Então se você quiser no final da tarde fazer um chá, alguma coisa, a gente está levando o chá e está levando o café. Então como eles fornecem água quente, a gente pode fazer um chá e levar para a barraca, não precisa pegar lá no refeitório. Até porque, só lembrando, pela questão inclusive da pandemia, eles estão comunicando que as refeições serão feitas com horário marcado, para ficar evitando fila, o local muito cheio. Então às vezes você quer ir lá só pegar uma água, entendeu? Ou fazer sua refeição e ir logo para a barraca, é interessante você ter essas coisas e algumas coisas de comer também na sua barraca. Que a gente não está colocando aqui, mas a gente vai também levar. Mas são coisas pessoais, é alguma barrinha de cereal, alguma coisa desse tipo. A gente também pegou uma toalha dessa para cada um, né? Então às vezes o pouco que molhar ali no lago a gente já... E elas são um pouco volumosas, bem levezinhas, então fica bem acomodado aqui nessa mala. Então, estamos levando protetor solar de rosto e de corpo, e esses daqui são excelentes porque eles são bem pequenininhos, então é suficiente para os três dias de prova, são bem secos, e eles têm aquelas... Que marca? É da PicTix, tanto o de corpo quanto o de rosto, e são produtos veganos, biodegradáveis e tal e tudo mais, porque é uma das obrigações, uma das orientações da prova aí. Pessoal, isso aqui é muito importante. Eu não sou uma pessoa que dou muita atenção para isso, é uma falha minha, inclusive. Eu particularmente preciso cuidar mais dessa parte, mas eu já li vários relatos, e se vocês procurarem na internet, vocês vão ver, de pessoas que têm queimaduras no alto de montanha. Você tem que considerar que com 2 mil metros de altitude, que é o topo de uma montanha, sua exposição ao sol, ela é exponencial. Ela aumenta muito a incidência de raios ultravioletas, e o poder de queimar do sol, de queimação, é muito maior. Queima mesmo, queima nariz, queima rosto, queima inclusive retina. Se você ficar olhando para uma neve, um dia de luz muito forte. Não é bobagem, isso realmente é importante, tá? E pode estragar a sua prova. É isso aí, a gente também... Aí os outros produtos, sempre todos nessa linha biodegradáveis, veganos... Sem parabéns, tá? Sem parabéns, então... É uma das exigências, né? É uma das exigências da prova, né? Então aqui tem um sabonete e um shampoo. Também acho que só o Felipe que vai conseguir lavar o cabelo, porque eu realmente, gente, eu acho que eu não vou conseguir enfiar meu cabelo desse tamanho dentro do lago. A pasta de dente é a mesma coisa, né? Ela também não tem nenhum tipo de poluente, nem nada. Então essa espuma que sai dela também não agride o rio e nada mais. Desodorante é uma coisa que eles não aceitam aerosol. Então você tem que levar o rolon, né? Então a gente optou por esse aqui, da Rexona. Esse aqui é um gelzinho de arnica para fazer massagem no final do dia, porque a gente chega muito cansado, né? Com as pernas muito cansadas, então a gente tem esse gelzinho para fazer massagem e a pistola também. A gente sabe que é um item até pesado, mas a gente entende que pode ser que isso aqui salve a vida da gente lá em algum dia que tiver uma panturrilha mais travada, uma coxa. Então a gente usa essa pistola aqui de massagem também para ajudar. A gente está levando de acampamento, que eu também não falei, os travesseiros, né? Além do colchão. O Felipe optou por esse aqui, você enche com a boca e ele fica pequenininho. E eu, como eu preferi pegar esse aqui, que ele é um pouquinho maior, mas é bem leve, ele é mais fofinho, né? Então eu preferi pegar esse aqui também. A gente está levando essa lanterninha aqui, esse lampiãozinho, também para poder sair e colocar, e sair às vezes à noite da barraca para ir em algum lugar. Ligar dentro da barraca, né? Ligar dentro da barraca também. Então a gente optou por esse lampiãozinho. E é importante também que a gente pegou essa bateria extra, porque a organização, ela fornece uma hora por dia para você carregar seu Garmin ou carregar o celular. Só que fica uma fila muito grande, então a gente também, olhando os vídeos de internet do pessoal que já foi, todos eles indicam que você leve a sua bateria para poder carregar o Garmin e carregar o celular. Claro que lá não tem praticamente nenhum sinal de internet, mas todo mundo quer filmar, tirar foto, tudo, então acaba gastando bastante a bateria do celular também. Os protetores de ouvido, porque à noite também o pessoal faz bastante barulho, nem todo mundo dorme no mesmo horário, então é uma maneira de você tentar diminuir o ouvido. O pessoal ronca. O pessoal ronca. E aí a gente está tentando se proteger aí, levando o protetor. É claro que é uma prova que você tem uma certa ansiedade e você dorme pouco mesmo. Isso é uma coisa unânime, todo mundo fala que é um pouco difícil. Você dormir até por estar em um lugar diferente, enfim. Mas a gente vai tentar aí diminuir pelo menos isso. Tudo nessa prova você não pode levar em embalagem, né? Então você tem que ter esses sacos aqui para colocar as roupas. É bom que você coloque as suas roupas secas em sacos assim, porque o pessoal transporta essas malas de caminhão todos os dias de um acampamento para outro. Então se eles jogarem essa mala em algum lugar molhado, aí então acontece que eles podem molhar uma roupa seca sua, molhar seu pijama, molhar sua meia, que você está maluco para vestir a hora que você chega da prova, aí de repente a sua roupa está molhada. Então é interessante mesmo essa mochila, ela sendo resistente à água, você colocar as roupas assim nesses sacos maiores aqui, para não correr o risco de chegar lá e a roupa que você vai vestir no acampamento estiver molhada, né? Outra coisa que a gente também vai levar é chinelo. Então sempre esse chinelo que você coloca o pé inteiro e coloca a meia, porque é muito complicado você fazer uma prova e ainda continuar de tênis. Então é o chinelo mais confortável que tem, você consegue também colocar uma meia e ficar com o pé gentinho. O pijama... Eu coloquei o meu aqui, é um pijama de planela normal, vale a pena agitar, você levar um item assim para você ficar mais confortável na barraca, para minimizar os impactos ali de você estar numa situação ali de desconforto, né? Você não está na sua cama, você não está na sua casa, fica uma barraca coladinha na outra, é impressionante, vocês derem uma olhada, fica um muito colado no outro. Se num quarto de hotel você escuta o que os outros falam e fazem nos vizinhos, imagina uma barraca. É todo tipo de som que você pode imaginar, não queira nem saber. Então você tem que minimizar isso, né? Protetora auricular, máscara, pijaminha, ficar confortável, entendeu? Tem gente que leva mantinha também, válido também. Você tem que criar coisas que te tragam conforto. E lá o dia amanhece muito cedo e o sol se põe muito tarde. A gente está bem ao sul, né? Então o dia é mais longo no verão. E a gente vai estar lá dia 4, 5 de dezembro ali na Patagônia. Então o sol nasce muito cedo e demora para se pôr também. Então as pessoas vão dormir tarde, é isso que eu quero dizer. Uma balança... Ah, isso é importante. Isso aqui é item de viagem, né? Não é só para essa viagem. Mas aqui vocês vejam que a gente está com bastante peso. E aí você tem que ficar de olho, porque ainda vai voltar coisa com a gente. Tem o kit da prova. Às vezes acaba comprando alguma coisinha, etc e tal. Tem gente que pega essa mala, né? Que a minha está aqui, ó, tá? A minha está recolhida. Para vocês verem o tamanho dela. Não pesa... Aqui tem, ó, 440 gramas, tá? Muito leve. Tem gente que já despacha isso aqui como um volume. É uma boa. Pode ser. Mas depende da sua condição ali, de como você está indo viajar. Nosso caso a gente não vai levar ela como um volume. A gente vai botar tudo dentro de uma mala grande. Com as nossas roupas de viagem também, que não estão aqui. Que é tudo mais pessoal. Então a gente... Você tem que ver bem essa questão do peso, tá? Porque é facinho exceder ali 15, 23 quilos. Que é o que as companhias normalmente permitem. E aí você também tem que considerar algo que a gente viu. Era uma opção minha já. E eu ouvi outras pessoas falando. Inclusive o Alessandro e a... Elaine. Elaine. Que também comentaram. Eu já estava com a intenção de fazer... De levar, mas desistir por causa do peso. E eles levaram na primeira vez. Eles compraram lá em San Martim. E agora estão levando, que é o banquinho. Tá? É muito... Eu pensei muito nisso. No começo do ano, quando a gente se inscreveu, eu falei... Poxa, mas ficar sentado no chão, né? Fazendo as atividades... Pensa que você terminou a corrida, você tem que arrumar todo o seu equipamento. Você tem que limpar o que você usou, pôr pra secar, trocar de roupa, depois dar manutenção nas suas coisas e tal. Fazer isso agachado ou sentado, depois de 33 quilômetros, sentado no chão, não é confortável. Então, eles estão levando o banquinho e é uma coisa que a gente ainda vai ver. Talvez a gente saia pra comprar amanhã. Ou compre lá em Vila, porque a gente sabe que vende lá também. Porque vale a pena as vezes. Mas a gente precisa ver o peso. Então, antes eu vou pesar tudo, vou ver se eu tenho tolerância. Se eu tiver, é um item que eu vou acrescentar também, né? Vende na Decathlon também. É bem simples de achar. É isso aí. Bom, no geral, o que a gente tinha que falar e mostrar tá aqui. É realmente muito pouco que falta, mas o essencial pra quem planeja e pensa um dia em hipocruce é isso aqui, tá? Espero que tenha ajudado. vocês. Qualquer coisa, pode mandar pergunta, a gente responde, né? E é isso aí, gente. Bons treinos e boas provas.